Bom dia a todas e todos. Minhas saudações a todes capixabas, na pessoa do excelentíssimo Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo. Sou Valério Andrade Mello e falo em nome do ICMovimento Brasil, grupo de editores voluntários afiliado brasileiro do movimento ICMedia. Encontramos afinidade imediata com a missão e a equipe do projeto estratégico Mediateca Capixaba, para preservar e difundir digitalmente os acervos do Espírito Santo. Em parceria, transformamos 2022 no ano do Espírito Santo na Wikipédia. A WIC ama o Espírito Santo. Nesse contexto, realizamos em parceria com a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, três maratonas de edição, um WIC concurso em que foram inseridos 4,2 milhões de caracteres de conteúdo na Wikipédia sobre o Espírito Santo, quase o mesmo volume de 5 tomos de uma antiga enciclopédia Barça, a disponibilização digital em nossas plataformas de centenas de imagens do riquíssimo acervo cultural do Estado do Espírito Santo. E vamos realizar ainda mais saídas e concursos fotográficos, mapeamento colaborativo, catalogação de monumentos. A parceria WIC e Mediateca nos traz esperança, e mais que isso, contribui para superar a pandemia de desinformação que assola o nosso país. Infelizmente, não pude estar com vocês, mas deixo meu abraço grande a toda a equipe do projeto estratégico Mediateca Capixaba, parceiro inestimável na preservação e difusão da nossa cultura. Viva a Mediateca Capixaba!